Oi, oi pessoal! Tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo no canal. Hoje eu vou falar pra vocês de dois mitos e duas verdades sobre o lettering. Eu vou desconstruir aí algumas ideias que o pessoal tem sobre aquelas frases com letras bonitas que a gente vê por aí. Eu tô programando aí pra semana que vem ou na outra, eu vou postar um vídeo aqui fazendo o esboço do zero de um lettering. Então é um vídeo que vai te ajudar muito a construir do zero, pegar uma frase qualquer, construir do zero um lettering, um esboço, que é a base de tudo, gente. Então já se inscreve aqui no canal, que é pra você não perder esse conteúdo, porque ele vai te ajudar muito. E se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, então seja bem-vindo. Eu sou Dani Afonso, esse aqui é o meu canal e ele é pra estimular a tua criatividade e te ajudar a fazer em muita arte. Bom, então vamos para o primeiro mito sobre lettering. Ai, preciso ter letra bonita pra fazer lettering, então minha letra é muito feia e eu não vou poder fazer. Gente, isso é mito, mito, é mentira, gente. A minha letra, ela é horrível. Quem já trocou cartas comigo sabe que a minha letra, olha, é uma coisa feia mesmo. Eu nunca fiz caligrafia, eu não tenho aquela letra super bonitinha, eu escrevo super rápido, então eu não tenho letra bonita. Só que o que eu gosto, eu gosto de desenhar. E o lettering, gente, é como eu mostrei esse esboço e tô fazendo aqui pra vocês. O lettering, ele é um desenho, as letras elas são desenhadas, então tu vai planejar cada uma delas, tu vai repartir a tua folha no meio, centralizar, tu vai colocar margem, e tu vai programar cada uma dessas letrinhas do jeito que ela é, como se fosse um desenho. Então isso é mito, todas essas letras que eu faço aqui não é do jeito que eu escrevo na vida real, se eu fosse copiar uma matéria no caderno, né, se eu estivesse estudando, ou se eu fosse escrever uma carta pra alguém, não é assim que vai sair, gente. Então o lettering não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com letra bonita. Então eu quero que vocês entendam esse mito, sabe, e se encorajam, né, eu quero encorajar vocês a fazer lettering, mesmo que a letra de vocês não seja legal, porque o lettering não tem nada a ver com isso. O lettering é a arte de desenhar letras, então é isso que você tem que se convencer e ficar tranquilos que se eu, que tenho uma letra feia, se eu tô conseguindo, se eu consigo fazer essas plaquinhas com frases bonitas, que eu já tô até vendendo essas plaquinhas, gente, eu tô até ganhando dinheirinho com esse meu hobby de fazer lettering, então vocês também vão conseguir. É a mesma coisa que uma pintura em aquarela, que é outra coisa que eu gosto de fazer. Eu, pra mim, o que é chave na pintura em aquarela, nas minhas artes, é justamente o esboço, entendeu? Se o desenho ele tá bem feito, ele tá bonitinho, depois pintar é só alegria, é só prazer. Então o lettering, pra mim, é a mesma coisa e tenho certeza que se vocês pensarem assim, vocês vão ter muito sucesso aí e conseguir desenvolver frases bonitas com a arte de desenhar letras. E ó, pra estimular vocês ainda mais, eu vou mostrar pra vocês aqui uns letterings antigos meus, pra vocês verem como eu fazia no começo, como não era legal, eu não sabia ainda todas as técnicas, eu não tava com a minha mão ainda bem treinada, mas eu não desisti, eu fui fazendo e hoje os meus letterings, eu tenho orgulho de dizer que eles estão bem legais, eles ainda não são perfeitos pra mim, porque eu acho que em tudo que a gente faz a gente sempre pode melhorar, eu sei que eu posso melhorar ainda mais, mas eu já acho que eles já estão, olha, mil por cento melhor do que era quando eu comecei. Então eu vou mostrar bem ligeirinho aqui esses meus primeiros letterings, gente, esses letterings aqui foram os primeiros que eu fiz, e olha só, eu não sabia, olha só as letras não tão legais, elas estão tortas, então todo mundo tem que começar um dia, então eu também, eu comecei e hoje, depois de muita prática, eu consigo fazer as minhas frases bem mais bonitas, então eu tenho certeza que tu que tá olhando, eu quero te motivar, tá, que tu vai conseguir, teus letterings vão ficar cada vez melhores, tá bom? Então o segundo mito que eu quero aqui desmistificar com vocês, desconstruir com vocês, é que precisa de materiais caros, materiais específicos pra fazer lettering. Não, gente, não precisa, pra fazer um lettering tu precisa apenas de papel, de lápis e de uma borracha e uma régua, com isso tu já faz um lettering, tu pode pintar inclusive só com o lápis mesmo, com o grafite, mas tu pode depois usar e usando materiais, né, que tu tiver na tua casa, se tu tiver lápis de cor, tu pode pintar com lápis de cor, se tu tiver algum tipo de canetinha, tu pode usar, se tu tiver caneta colorida, se tu tiver caneta bique, gente, com caneta bique preta, tu consegue fazer os contornos ali, essa parte que eu tô fazendo em preto, tu consegue fazer com bique. Então depois daí, se tu for gostando do lettering, se tu for achando legal, daí tu vai comprando cada vez mais materiais, tu vai tendo uma coleçãozinha ali de canetas, que vão deixar, claro, teu lettering mais bacana, mas isso não precisa te limitar. Então o que eu quero com esse vídeo, tirando de vocês esses dois mitos, desconstruindo esses dois mitos, é que você se encorajem a fazer esse tipo de arte, esse tipo de arte é muito fácil, é uma arte gostosa de fazer, porque tu pode fazer em qualquer lugar que tu leve, uma sacolinha ali com papel, um estojo com algumas canetas e uma régua, já era, gente, tu já consegue fazer uma super arte. E olha só, essa aqui que eu mostrei pra vocês hoje, essa frase aqui que eu fiz pelo dia 23 de abril, que foi o dia do Ogum, eu coloquei ela num quadrinho, eu fiz um tamanho A4, coloquei ela num quadrinho, e já é um produto perfeito aí pra mim vender e poder já ganhar o dinheirinho com lettering. Então se tu gostou, se tu tá interessado em saber mais ainda sobre lettering, eu vou deixar aqui o link pra um vídeo de um passo a passo, de um lettering fácil, que todo mundo vai conseguir fazer. Então ó, te encontro nesse próximo vídeo pra te já ir treinando e te motivar ainda mais sobre essa arte de desenhar letras. Então te encontro nesse outro vídeo, beijo e tchau!